Chupa de graça Sou recado desse jovem aqui nessa noite Derrama o teu poder, seu a tua graça Derrama Almas semente Almas semente A germinar E muito suco Fecha os teus olhos no encante Na terra do coração Derrama Chupa de graça Lá em cima da mãozinha Chupa de graça Pedimos a ti Chupa de graça Derrama Chupa de graça Neste lugar Derrama Mais uma vez Chupa de graça Pedimos a ti Chupa de graça Derrama sobre nós Chupa de graça Neste lugar Derrama Derrama Almas semente Almas semente A germinar E muitos frutos a se produzir Na terra do coração Derrama a tua graça Chupa de graça Chupa de graça Que essa chuva de graça Derrama em nossos corações A tua graça